Música Nós estamos com a Olinda aqui com a gente. Olinda, muito obrigado. Alcura! Meu Deus! Gente, que loucura! Que loucura, gente, que isso! Fantástico! Como é que o meu nome? Vajinhos! Cadê? Gente, cadê? Ai, que bonita! Obrigada! Vajinhos para todos! Olha, Olinda... É muito grande estar aqui. A gente é que fica muito feliz. Olinda, olha, você como representante das mais velhas aqui neste grupo, eu quero dar-te as boas-vindas, em nome de todos e todes aqui do nosso grupo, agradecer muito, demais, a sua generosidade de conceder um pouco do vosso tempo para esse nosso conciliábulo, digamos assim, essa nossa reunião. Eu é que tenho que agradecer por este convite maravilhoso que eu não estava à espera, por estar aqui convosco. Tenho que agradecer ao Retrato do Espaço Cultural, tenho que agradecer ao Clube do Livro, à África em Livros, ao Alexandre, que fez um vídeo que me deixou de lágrima ao canto do olho. porque me pôs, pôs-me ali muito bonita, na foto, e pôs muito bonito o João Seria, o nosso grande cantor de São Tomé e Príncipe, o João Seria. Ah, eu já vou... E agora também estou muito feliz por saber que... Como é que se chama? É Cláudio? O Cláudio está em São Tomé. Portanto, é uma felicidade para mim saber que alguém do grupo está neste momento em São Tomé, no meu país. Você está onde, Olí? Eu estou em Viseu, Terras do Frio. Mas olha só que coisas... Olha com o Fluencer, como diz o nosso... O Ney Lopes aqui, que é o nosso grande intelectual sambista aqui, as encruzilhadas, a gente pode encará-las como separando os caminhos, mas como um encontro de caminhos. Então, aqui é um encontro de caminhos, não é a convergência de caminhos. Sim, temos aqui Olinda e temos o Cláudio lá em São Tomé e Olinda em Viseu participando com a gente. E acho que esse encontro é um encontro que já nasceu bonito por a gente ter lido o Chá do Príncipe e já é bonito por a gente ter você aqui, Olinda. Muito obrigado de novo. Deixa eu fazer uma apresentação formal da Olinda, como a nossa mais velha aqui, nossa convidada especial. A Olinda, eu não vou dizer o ano que ela nasceu para não correr e ser impertinente e ser mal educada. Eu gosto mais de dizer que tive uma avó que morreu com 112 anos. Portanto, quer dizer que eu vou com 112. 112. ainda tem em que maturaram muitos anos. Bateu a minha, a minha foi com 106. A minha ultrapassou. Morreu em São Tomé, viveu e morreu lá. Ela era do Gabão. Ah, do Gabão. dessas ligações sobre as quais a gente vai conversar aqui também um pouco. Mas a Olinda, a Olinda nasceu, não vou dizer quando, se ela quiser dizer, depois ela diz. Mas a Olinda nasceu, mas com menos de três anos, ela foi levada pelo pai para Portugal. O pai da Olinda é branco, era branco, que a mãe era negra. Então, o pai levou a Olinda para Portugal com menos de três anos para ela morar com a família dos pais. E aí, como ela mesma diz, ela só ia ter noção muito mais tarde de que esse movimento foi um movimento que sequestrou dela a história, uma parte da história dela. Então, em Portugal, a Olinda se formou em, vê se vou falar certo, licenciatura, em línguas e literaturas modernas, português-francês. Foi na Universidade do Porto. E depois ela fez um curso de literaturas africanas em expressão portuguesa. É isso mesmo, na Universidade Aberta de Lisboa. E também se formou em Arte dos Griots na Universidade de Fribourg, na França, não, na Suíça. Na Suíça. Que foi onde ela trabalhou entre 2005 e 2014, dando aulas de língua e cultura portuguesa. E, se eu não me engano, a Olinda também deu aulas para o ensino, que seria ensino médio hoje, que a gente chama aqui de ensino médio, desde meados dos anos 70. porque professor era a profissão, ser professor era a ocupação dos avós paternos da Olinda, de quem ela também herdou o amor pela literatura, porque os avós dela deixaram para ela de herança uma biblioteca enorme. Uma linda biblioteca na qual ela frequentou durante muitos anos e, depois que os avós morreram, ela recebeu essa biblioteca de herança. Então, tem isso de lindo na história dela. Então, ela, como uma griota, que é o feminino de griô, ela é uma profunda defensora do que a gente chama aqui de contação de história. Sempre acreditou na força da tradição oral, das histórias, das lendas que são passadas por geração em geração. E o despertar para essas histórias, que estão presentes nos dois livros de contos que ela lançou aqui no Brasil, inclusive esse que a gente acabou de ler para a gente se encontrar aqui, o despertar para a força dessas histórias, ela, de certa forma, foi um arrebatamento que a Olinda teve quando ela voltou para São Tomé e Príncipe em 1985, né, Olinda? Foi dez anos depois da independência, porque ela foi para reivindicar uma parte da herança cultural dela que foi sonegada quando ela foi criança, porque ela foi levada pelo pai para Portugal. que estava lá à espera dela que nem a placenta que estava enterrada no terreno, não sei se é o terreno lá em Batepá ou outro terreno lá que era onde a mãe dela, a Sanlábica, morava, né? Então, assim, é de lá, da varandinha da casa que foi a casa da mãe dela, a casa de madeira lá em Batepá, que ela herdou da mãe as inspirações para os poemas, para os contos, para os romances. Infelizmente, nenhum romance da Olinda foi lançado aqui, né? E as riquezas, né? Sim, a exportação em forma de literatura das riquezas e também das frustrações do povo santomense que estão presentes nos livros dela, né? E são mais de 20 livros. A gente aqui só tem quatro livros dela, dois livros de contos e dois livros de poemas, né? Infelizmente. E é lá da varandinha lá de Batepá, que a Olinda geralmente presenteia a gente com outro sotaque, que eu acho que é o mais importante também, um outro sotaque de uma língua que une a gente aqui e do outro lado do Atlântico, seja em São Tomé e Príncipe, onde o Cláudio está, ou seja lá em Viseu, onde a Olinda está nesse momento, né? Lá sofrendo um pouco com frio, né? E eu acho que uma das belezas da gente ler um livro, né? De um país do continente africano de língua oficial portuguesa, é lembrar que essa mesma língua portuguesa, assim como aconteceu no Brasil, também foi apropriada pelos nossos irmãos, nossos primos do outro lado do Atlântico, né? E isso é uma causa de reconhecimento mútuo, né? Ela serve, né? Como um instrumento de reconhecimento mútuo, mas também de estranhamento, né? Porque garanto que algumas palavras, alguns ritmos da escrita da Olinda causou um certo estranhamento, né? Mas eu acho que isso é a beleza desse álbum de figurinhas, que a gente chama aqui, Olinda, no Brasil, em Portugal, é álbum de cromos. De cromos. Então, esse álbum de figurinhas lindo que é o Chá do Príncipe, que foi lançado aqui só em 2021, né? E que, felizmente, a gente teve a oportunidade de ler juntos aqui, né? Falei alguma besteira? Não. Não? Então, sem mais delongas, sem mais delongas, ó, a ideia é a gente aproveitar a Olinda aqui, uma hora do nosso encontro a gente vai aproveitar a Olinda, depois eu vou liberar a Olinda e a gente conversa entre nós, tá? Para não ser muito cansativo para ela. Eu vou fazer uma pergunta. Não, para mim não é cansativo. Vou fazer uma pergunta. Eu repito, minha longe avó morreu com 112, portanto, eu ainda estou. Alexandre, Alexandre disse que eu fui, eu fui trazida, o pai levou para Portugal, meu pai não me trouxe, meu pai enviou. Eu vim sozinha. Eu vim sozinha. Você foi exportada. Eu vim com a senhora, eu fui enviada. O trem? Com dois anos e meio. Sozinha? Como assim? Explica. Eu vim com a madrinha do registro civil. Uhum. Que me veio entregar em Lisboa à futura mãe adotiva. Uau. De maneira que foi muito complicada a minha adaptação, segundo mais tarde a minha mãe adotiva contou, porque eu não falava português. Eu falava só crioulo. Crioulo de São Tomé. Portanto, quando eu falava em crioulo, minha mãe não me entendia, minha mãe de cá não me entendia, tinha que escrever para São Tomé a pedir a tradução. mas como o barco, o barco naquela altura demorava 15 dias para lá e 15 dias para cá, eu ficava a gritar durante o, quase durante o mês, até vir a tradução e a minha mãe perceber o que é que eu queria dizer, o que é que eu estava a sugerir. os dois primeiros anos, segundo ela, mais tarde me contou, foram muito complicados. E também porque gritava porque é que a minha mãe aqui em Portugal não me punha nas costas. Ah, olha. Olha só. Ela punha-me no colo, não é? Em Portugal, na Europa, quase no resto do mundo. Na frente, eu andei sempre nas costas. E a coisa mais bonita que eu tive ao regressar passado 37 anos foi aquele impacto da minha mãe em evitar eu quero pôr minha filha nas costas. Portanto, isso refletiu-se em toda a minha existência. Foi, não digo que eu tenha sido um drama, mas quase. Mas, no entanto, cá fiquei e só regressei, como disse Alexandre, em 1985 aos 39 anos. Portanto, passado 37 anos, eu regresso à minha matria. Não com aquela ideia. Portanto, eu sempre escrevi por vezes para para clamar as minhas injustiças, as minhas mágoas, as minhas tristezas. Nem nunca tive a ideia de publicar e eu apanhei em Portugal um tempo muito de muito obscurantismo, que é o tempo do fascismo e não só, é o tempo da guerra colonial em África que é português, que começa em 61. Os jornais aqui em Portugal se lerem. Porquê? Porque diziam sempre os pretos são selvagens, os pretos mataram, os pretos comeram, os pretos fizeram. e eu estudava num colégio e nesse colégio eu era marginalizada porque eles, aquilo que se lia, aquilo que se ouvia na televisão, estava a começar em Portugal, aquilo que se ouvia na rádio era tudo contra os africanos e isso abateu-me muito, entristecia-me. Nesse momento é engraçado que a minha mãe adotiva dizia-me sempre não chores minha filha, deixa lá, não lides a isso, mas interiormente obrigada. Portanto, quando em 85 surge uma irmã que me diz a minha verdadeira história e que me arrasta em traspos, me arrasta para eu regressar a São Tomé, eu não vou de manhã porque nós, como dizia o droide, o homem é a sua infância e a minha infância estava neste lado. Contudo, eu ouvia de negativo nas boas. Porque a minha família é uma família de alta sociedade viziense, da Bé-Alta e que me disse sempre que a minha mãe que tinha que morreu, que não existe. Pronto, e quando me aparece esta irmã a dizer não, isso é tudo mentira. Eu disse, mas eu não acredito que a minha filha paterna, os senhores de Bé-Alta, estivessem a mentir. E ela diz, então, vens comigo, a conhecer a tua mãe. o primeiro impacto é mau, muito mau, porque é tudo totalmente diferente. A Europa é a Europa, a África é a África. Eu não, eu já não falava crioulo, já não comia com a mão, já não tinha os paladares, nem os sabores, nem a cultura da África, estava totalmente distante. foram, foi aquilo que, mas ao mesmo tempo foi aquilo que me deu força para eu escrever o romance 15 dias de regresso, que a Universidade do Recife, na Universidade do Recife é a leitura dos alunos. Portanto, na Paraíba e no Recife estão, estão, os 15 dias de regresso e estão também as histórias da Gravana e o pé de perfume. O pé de perfume também é um livro de contos, crónicas e lendas. O meu regresso é um regresso de paixões, de dores, de faltas de compreensão, porque a maior parte das pessoas, sobretudo os tios mais velhos e mais, falavam em crioulo e eu tinha que andar com um caderninho, me habituei, ainda hoje ando com o meu caderninho, para ir traduzindo e pedindo as traduções. Conforme o Alexandre leu na história que ele dá também sobre o João Seria, eu tinha que estar sempre a pedir, ainda hoje, a pedir as traduções daquilo que o João Seria estava a contar. mas é um regresso maravilhoso ao mesmo tempo, porque me dá a conhecer a minha mãe, toda a família, toda a família materna que não acreditavam que eu regressasse. eu tive uma tia que fez uma coisa que ainda hoje me arrepia. Ela, quando me viu, ajoelhou, ainda bastante hoje da casinha da casinha de Batepá, ajoelhou e foi de joelhos ter comigo. E eu não queria que ela fizesse isso. E ela explicou-me porquê que fez isso. Porque nunca nenhuma filha mulata tinha regressado a São Tomás. E porquê? Ainda hoje, eu posso dizer isso agora publicamente, os mestiços, os mulatos em São Tomé não são bem aceitos. Há muita gente na minha terra que não me aceita por São Tomás. E andei muitos anos a estudar o porquê. Porque 90% são filhos de mãe negra e pai branco. E o pai enviava sempre os filhos para Portugal. Para as irmãs mais velhas, para as tias, para serem criados aqui. A partir desse momento casavam-se com pessoas brancas e já não regressavam. Os rapazes, muitos deles regressaram para herdarem as roças do pai, mas eram proibidos pelo pai de falar com a mãe negra. Uau! Nossa! Isso criou uma barreira. Uau! E durante muitos anos, mesmo até com pessoas mestiças já com uma certa idade, até umas crianças diziam, você é mulato, você vá para o Ilhéu das Cáduas. É um ilhéu que nós temos em frente à cidade capital, tanto no norte da ilha, são dois ilhéus e foi uma frase que se esticulou em São Toméu. Você é mulato, vá para o Ilhéu das Cáduas. Quando eu regresso, toda a gente me abençoa. a gente da filha me abraça, me beija, porque eles não acreditavam que eu regressasse. Só quando me viram e me afalparam as mãos e disseram, ai sim, ela é nossa, nem eu acreditar que era eu. Naquele tempo não havia estes meios de comunicação, os vídeos. A televisão em São Toméu ainda não existia, só muito mais tarde. A televisão entre em São Toméu e noventa, se não me engano. Portanto, não havia meios que nos mostrassem outros mundos, outras formas de ser e de estar. Portanto, aquilo para eles é quase uma coisa inexplicável. Como é que eu, sendo filha do pai branco, tendo vindo para Portugal estudar, tirar um curso superior, como é que eles tinham a regressar, estava ali na casa de Madeira da Nã. Isso era impensável. Mas é a minha casa, a minha casa de Madeira do outro lado do oceano. do outro lado do mar é aquela minha casa de Madeira. Foi daquela varanda que eu saí para entrar no Kwanzaa e para vir para Portugal. Não foi o Kwanzaa que me tornou a levar, porque o Kwanzaa já chegou e agora as viagens são de avião, mas foi o avião que me tornou a levar. e a partir desse ano eu prometi à minha mãe regressar de todos os anos. Muitas vezes, duas vezes por ano. É ela que me dá força. A velha avó, portanto, essa avó que morreu com 112 anos, na realidade era bisavó. Uau! Era bisavó. Era bisavó. Era do Gabão, tinha ido como contratada para São Tomé, trabalhar nas roças, mas sofreu aquilo que muitos contratados e muitos escravos sofreriam quando chegavam a São Tomé. Como é que vocês se chamam? Tinha o intérprete, o Acatron, disse minha bisavó. E a resposta foi como para mim. Isso não é nome inteligente. A partir de hoje você passa a chamar-se custódia. e isso foi um desgosto. Perdeu logo a identidade. Mas por aquilo que eu soube e que ainda conheci dela, uma mulher de força, uma mulher de garra, criou os filhos, criou os netos, os bisnetos. Quando eu recei em 85 ainda ela estava viva. E disse uma frase muito bonita para mim. Quem tem medo da escuridão não caminha de noite. Eu caminhei sempre de noite. É uma mulher. Eu penso que herdei dela esta força que eu tenho. Vem de hoje andar por um mundo de fora, saio de um avião, meto-me outro, vou aqui, vou ali, já percorri sei lá quantos países. Graças a Deus também tenho tido muita saúde. Felizmente. Mas a força interior herdeia daquela mulher. E tenho no livro Histórias da Gravana um conto dedicado a ela que se chama Homenagem com este, chamemos de até quase já um provérbio, quem tem medo da escuridão, ela repetia isso muitas vezes. Quem tem medo da escuridão não caminhei de noite. Eu, Laca Tron, caminhei sempre também. Apesar de me terem tirado o meu nome, eu estou aqui viva. Fumava todos os dias o seu cachimbo, cachimbo que era fumado com folhas da terra. Nós, no nosso crioulo, chamamos-nos o nosso gesso e contava sempre uma grande contadora. E é daí que vem as suas reminiscências também. E tinha uma coisa que eu às vezes faço e as pessoas ficam muito admiradas. Ela estava a contar uma história e de repente, no mato, nós vivemos na floresta, a nossa casa, e de repente ela estava a contar no tempo e de repente caía uma jaca no caminho. Toda a gente sabe o que é uma jaca, uma jaqueira. E a jaca caía e ela dizia, ouviu jaca cair? No tempo desta história, jaca também cair. Era uma coisa lindíssima. Passava alguém no caminho. E ela dizia, ouviu? São Libório passar no caminho? Ouvi sim. No tempo desta história, São Libório passou no caminho. Ela transportava tudo o quanto se estava a passar para o tempo da história. e eu nunca ouvi nenhum contador de histórias fazer isso. E eu acho que tem muitas coisas dela. Aquela história de terem tirado o nome, ela podia ter gostado, mas não gostou. E ela pensou sempre em regressar o gabão. O sonho dela era sempre em regressar. Ela chamava a sua terra o gabão grande. Ela veio de lá com 17 anos. E por um tempo os outros que lá ficaram, voltar, ajudá-los, ajudou sempre os familiares que ficaram no gabão. E é muito engraçado que havia um familiar que do gabão tinha ido para o deserto. Portanto, temos familiar. A nossa família é uma família muito diversificada porque o meu avô é indiano. Portanto, minha avó é do gabão, meu avô era da Índia, era indiano, de Karachi, que hoje pertence até o capital. O avô Rajit, também um homem, esse eu não conheci. segundo dizem, também um grande contador de história. Em São Tomé havia muitos indianos porque era Porto Franco, não havia impostos. E então os indianos iam muito, muito para São Tomé e para Moçambique como sempre. E pronto, esta a história da minha família. Minha mãe morreu em 95, portanto, ainda estivemos 10 anos juntas, não sempre em São Tomé, mas tive a felicidade de ganhar duas bolsas de criação literária, pelo Instituto de Amões, com uma duração de um ano na terra que eu escolhia, que era exatamente em São Tomé. E, felizmente, ainda vai havendo muitos contadores estranhos. Apesar da televisão, é engraçado porque as pessoas em São Tomé queixam-se muito dos cortes de energia. Ai, não tenho energia. Eu quero telefonar. Ai, não há energia. Eu disse, graças a Deus. E quando regressei a São Tomé, portanto, em nossa casa não havia energia em 85, eu dizia sempre, graças a Deus, porque isso faz com que apareçam no estante os contadores de histórias que estão a desaparecer. Por quê? Por causa das novas perguntas. Vão desaparecendo. Mas ainda temos os mais velhos tínhamos uma tradição muito engraçada que se está a perder, que é o Quintal Grande. Ah, eu tenho que dizer outra coisa. Eu tive que aprender a falar com ele. Não. Pois, tive que, porque era muito engraçado, por exemplo, minha mãe, as cozinhas são separadas das casas. Minha mãe estava para a casa, de Madeira, talvez para as casas serem de Madeira, e a cozinha é fora, é no quintal, então a minha mãe estava em baixo a cozinhar e eu ouvia ela falar com as vizinhas que passavam. Bom dia ouê, bom dia ouça lá vica é, que inovação hoje é. E a outra, a minha mãe respondia, leve, leve, só. E a outra ia, e continuava o caminho, mas continuava sempre a perguntar para a família, para a filha, para o filho, para os animais, para os porcos, para as galinhas, por tudo, e minha mãe respondendo, e é tão bonito aquilo, que eu tive que começar a andar com o meu caderninho, o que é que isto significa, e é muito engraçado porque nós falamos a canção. Acrescentamos sempre uma vogal no final da canção. Bom dia, bom tchau. Há linguistas que defendem que o que se diz no Brasil, que foi, como os escravos foi de São Tomé, quando houve a primeira revolta em 1847, em São Tomé com o Amador e a maior parte dos engenhos do açúcar, os senhores de engenho foram todos, a maior parte foram feitos pelo Brasil, com os escravos, com os senhores de jovem. Mas, depois de dizermos o bom de jau, nós dizemos bom de jau, não escrevemos esse ovo, mas dizemos bom de jau, que inova a saúde, que novas mudasse a saúde, como é que está a saúde? Depois vem a resposta tradicional do país, leve, leve, o leve, leve, que ultimamente os jornalistas de tudo param, e eu já falei nisso em vários revistas, já até os jornalistas, porque dizem que em São Tomé ninguém trabalha, é um país de preguiçosos, tanto assim que é tudo leve, leve. Tiraram o verdadeiro significado da palavra. Leve, leve não significa preguiça, significa que está tudo mais ou menos, está tudo bem, está tudo numa boa, como nós também vivemos na Europa, está tudo numa boa. E era uma frase tão bonita, leve, leve, é só também quero dizer que fiquei admirada em São Tomé, porque toda a gente tem dois nomes, o nome do registro e o nome da casa, ou do coração. Portanto, minha mãe é Maria da Trindade e Livre, mas ninguém a conhece de coração. São Lábica, Lábica é o nome da casa, é o nome do registro. Portanto, e é engraçado, quando a rádio ou a televisão anunciam, as mortes dizem, faleceu, lá nascem assim, mais conhecida pelo nome da casa tal. Portanto, todos temos dois nomes. Nome de casa. Eu também tinha o nome da casa. O nome da casa é uma expressão muito boa, não é? Você tem o nome que é o nome oficial e o nome da casa. O nome da casa passou a existir, segundo pesquisas que eu fiz, a partir do momento em que as crianças começam a desaparecer. Aparece, então, o nome da casa para ninguém saber como é que ela se chamou e aparece a pulseirinha na perna. Portanto, a pulseira na perna chama-se um melão-de-sí porque as pessoas diziam, ai, mas o meu filho andava a brincar na praia e desapareceu. Então, os colonos diziam, foi o vento que o levou. Não tinha sido nada o vento, não era? Não faltou. Portanto, as mães começam a pôr uma pintinha feita de folha de palmeira para a criança estar, pronto, toda a gente saber quem era e com o nome da casa. O nome da casa que não tinha nada a ver com o nome do registro. É engraçado que é um país tão pequeno, mas tem uma história e uma cultura imensa muito grande. Eu gostaria que toda a gente fosse a São Tomé visitasse as duas ilhas São Tomé e Príncipe. Príncipe. E Príncipe. Não esquecem do Príncipe. Património Mundial da Biosfera e eu costumo dizer que é o último paraíso da terra. É um paraíso. O Príncipe é qualquer coisa de real. Quando as pessoas chegam ao Príncipe ficam extasiadas com a vegetação, com a população. E é engraçado porque os géneros são diferentes. As pessoas que povoaram o Príncipe não foram as mesmas que povoaram São Tomé. O Príncipe foi muito mais povoado pela costa africana, pela costa do litoral e pelo Brasil. Temos imensos, imensos casos de pessoas que foram do Brasil. O Alexandre está a se rir porque leu o conto da história do cão que está lá no túmulo que é exatamente o senhor do Recife, não é? Do Recife. Do Recife. Não, do Olinda. Exatamente, você vai falar de Olinda, de Pernambuco, Ele nasceu em Olinda, foi para a Ida do Príncipe, sempre com o seu cão e tem essa história real, portanto, é uma crónica. É engraçado, a minha mãe tinha 20 irmãos, ou melhor, era ela e mais 19. E todos eles estavam vivos quando eu cheguei na conta 5. Bom, também os meus contadores de histórias, mas um deles o mais velho que o Filipe, meu guarda de infância, como eu dizia, tinha uma forma peculiar de contar. Ele contava, ele sentava-nos e ele contava as suas histórias e ele ia sempre dizendo, sobrinha, seu tio não viu. Eu via contar. Depois contava, continuava, continuava, continuava. Sobrinha, seu tio não viu, mas eu via contar. E eu ia perguntando, o tio... E está aqui, o tio foi ao príncipe? Não, eu nunca fui ao príncipe. Seu tio não viu, mas ouviu-te contando. E depois, um dia eu perguntei-lhe porque é que ele fazia isso. Ele fazia isso para as pessoas irem aos sítios que estavam na gestão. Ele dizia, é uma forma que eu tenho de levar as pessoas ao príncipe, porque havia, havia e há muita gente natural de São Tomé, que vive em São Tomé, que nunca foi ao príncipe. Porque as viagens, infelizmente, são caríssimas entre as ilhas. Muito caras. Regra geral, há mais pessoas do príncipe que vão a São Tomé por causa do hospital, por causa do problema de saúde, que estão demais em São Tomé que no príncipe. Mas pessoas de São Tomé e não ao príncipe por vezes é complicado. Então, ele arranjava aquela maneira e é que assim as pessoas viram ao príncipe. E eu, quando as pessoas vão ao príncipe, digo sempre, vão ao cemitério do príncipe tirar a fotografia à história do meu filho. E o cachorro, o Júlio? Está. Está o senhor do Olinda, do Brasil, está lá, o mausoléu dele, está o nome dele, em que ano da São Tomé, está tudo escrito. Eu mandei, por acaso, já subia mal e eu paguei a um homem para tornar a pintar todas as letras e lá está o, não tem uma cruz no mausoléu, tem o cão. Estão os dois. Achei muito engraçado porque o próprio homem do cemitério, o coveiro, disse-me em forma de segredo. Dona Olinda, eu vou colocar um segredo à dona. Não se pode dizer, mas juntaram-se as ouçadas do senhor e do seu cão. Porque ele nem sequer casou por causa do cão. Nenhuma rapariga aceitava que ele levasse o cão para casa, que ele pusesse o cão ao lado quando estava a comer. E ele foi entristecendo com isso, deu-lhe em dovelho e morreu. E o cão que foi para cima do túmulo dele e nunca mais saiu, não comeu, recusou-se a comer, a dovelho e a causa de que morreu. E eu achei uma história tão bonita que era o Brasil. E são deliciosas essas histórias, porque essas histórias costuram também o que que é, são as lendas, são as histórias, são as histórias comuns e é tudo aquilo que você resgata a partir de 1985, quando você voltou para casa, você resgata esse aspecto que é um aspecto seu, que foi, que foi, ele foi, sim, você foi impedida de ter contato, você só teve contato depois, né? com quase 40 anos você retorna para casa e você é absolutamente invadida com uma pororoca dessas histórias, desses cheiros, dessas sensações, que é de retorno para casa, né? Ao mesmo tempo que tem um estranhamento de você retornando para uma África, talvez uma África que você tinha uma imagem que era uma imagem totalmente estereotipada e detorpada que você, que era construída em Portugal, você voltou para casa, entre aspas, né? E essas histórias, elas são lindas, eu queria te fazer essa pergunta e depois abrir para as pessoas fazerem perguntas para você, porque eu acho que todo mundo que está aqui também quer ter a oportunidade de fazer pergunta para você sobre alguma coisa que dependeu do livro. Mas tem uma coisa que eu acho que é muito linda, claro, além dos aspectos do período da ocupação colonial portuguesa, essas histórias da expropriação do nome, dos contratos de trabalho, que na verdade eram uma exploração de uma escravidão, como a gente chama aqui no Brasil, uma situação análoga à escravidão, porque os contratos de trabalho, depois que a escravidão foi abolida, os contratos de trabalho eram uma escravidão, mas oficiosa, fingindo que não era, tudo isso está no livro, tem essas questões e tal, mas tem algo também que é transversal, eu acho, todos os contos praticamente, que é a questão da imigração, e aí a gente tem uns reflexos que fazem os vossos contos atravessarem e chegarem ao século XXI, por exemplo, porque fica muito bem evidente a simetria dos tratamentos dados a cada um dos migrantes, os brancos sempre chegam a São Tomé e Príncipe, a STP, com a sua humanidade respeitada, eles recebem um privilégio, que é o privilégio da branquitude europeia, para se estabelecer, para ganhar dinheiro, para se dar bem, para casarem com as mulheres locais, terem filhos e levarem, ou esquecerem os filhos, ou levarem consigo, ou mandarem, como fizeram com você, para Portugal, para estudar lá e depois um dia talvez voltar. mais, como, por exemplo, o Zé Maria do Gratidão, do ponto do Gratidão, a professora da Rosas de Porcelana, que tem gente aqui que adorou a professorinha, que vem e depois volta. Mas os santomenses são sempre encarados como ameaças, como pessoas indesejáveis, assim como os imigrantes do continente africano como um todo, até hoje. E eu digo, por exemplo, os meninos lá da professora da fronteira, quando eles vão para a fronteira da Suíça, porque aí você está juntando uma história sua, claro, também, como o Inácio Filimone, que eu acho linda a história dele, da Ilha dos Santos. Lúcia Lima também. Lúcia Lima também é outra que é encarada como um imigrante que ninguém quer, ninguém quer, essas pessoas lá. A senhora acredita? Estou pensando bem formal. Sim, tratando você como a mais velha com a referência e a deferência que você merece. A senhora acredita que os seus livros também podem ser uma espécie de instrumento para desconstruir esses estigmas, essas imagens deturpadas, esses estereótipos, esses pré-conceitos sobre o continente africano e os povos do continente africano? A literatura tem esse poder? Eu acho que sim, que a literatura tem exatamente esse grande poder. Porque, veja uma coisa, quando nós ouvíamos falar mal dos africanos, tanto na rádio, depois só mais tarde na televisão, e quando, porque nós não liamos aqui em Portugal, naquela altura, não se liam os, liam-se os brasileiros, alguns, o Jorge Amado estava proibido, por exemplo, mas não se liam os autores africanos. Porque era proibido, porque as coisas da África não interessam, porque a África, aquilo que sempre se ouvia, por exemplo, abria-se a rádio de manhã, na altura da guerra, antes do noticiário dos outros, havia uma canção que passava, Angola é nossa, Angola é nossa, eram capazes de estar ali durante cinco a dez minutos sempre a cantarem isto, as trocas, Angola é nossa, pronto. Portanto, todas essas coisas nos construíam, a nós que estávamos deste lado, até mesmo a gente, as pessoas europeias era mais difícil, mas a nós, os africanos, que estávamos fora do nosso continente, por isso é que eu há bocadinho disso, toda a gente ficou admirada no meu regresso, porque aquilo que nos inculcavam, que nos metiam na nossa cabeça, era tão grave e tão triste que nós não queríamos voltar para aquela terra, porque tudo era mau. Eu conto no máximo nos 15 dias de progresso que quando eu frequentava a instrução primária, eu tinha um professor, eu era a única pessoa mestiça, entre 200 ou 200 e tal alunos, desde o primeiro, em várias escolas, havia quatro escolas em Mangualdo, onde eu vivia com família paterna. E o professor, quando lá ia o inspetor, obrigava-nos a cantar uma canção que era horrível. Agora, imagina, nós todas crianças, todas elas europeias, sou eu a que éramos-te. Então, a canção era assim, o preto, minha senhora, não gosta de estudar, só gosta de dormir muito, não gosta de trabalhar, mais para aqui, mais para lá, isso preto, tem que se rir como eu, dizia o preto. E nós tínhamos que morrer. E todas olhavam para mim. Só houve uma, que ainda hoje somos muito amigas, a Maria Celeste, que um dia, nós estávamos a cantar, e eu estava a cantar com as lágrimas para cá abaixo, e ela pegou-me na mão e disse para você, faz de contas que não é nada contigo, não estejas a chorar. como eu disse, a infância fica cá. Como é que eu ia voltar para a África, numa África desta, em que o preto não gostava de trabalhar, não gostava de comer de bacalhau, só gostava de arroz doce, de carinha de pau, tal, 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 tal. Essas coisas todas vão ficando, permanecem em nós. Permanecem em nós. Portanto, o que é que eu tento agora é, com os meus livros, descodificar tudo isso. Não é, não é, não é isso, África. África não é isso. Há um grande jornalista, João Ponce de Carvalho, que uma vez foi à África e que disse quando regaçou, África nunca mais se esquece, é um vício que nos fica, não sei. Tanto assim que eu hoje analiso o regresso dos chamados de retornados é um regresso forçado. Porque eles não queriam, eles revoltam-se porque não querem voltar. Porque em África têm tudo. Além dos muitos criados e criadas e escravos e escravas e tudo isso e os meninos que fazem tantos recados e tal, 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 tal. Mas têm um clima maravilhoso. Têm praias maravilhosas. Em São Tomé tem 365 variedades de frutos. Quer dizer que têm um fruto diferente para cada dia do ano. Nós temos frutos maravilhosos. O nosso clima está a dar todo ano. Manga, Cajamanga, Salambá. Temos 27 espécies de aves endémicas. Temos 42 espécies de plantas endémicas. De orquídeas. Não há mais parte nenhuma do mundo. Só em São Tomé. O que é que mais podiam querer descolô-lo? Estar lá, continuar lá. Talvez, hoje eu penso, talvez por isso eles não quisessem isso. mandavam os seus filhos para terem mais instrução, mas também não davam instrução aos lá porque não nos interessava que os africanos progredissem. A mão de obra que você explora tem que ser ignorante, quanto mais ignorante, melhor. Quanto mais ignorante, melhor, dizia o Salazar. Era uma das frases. quanto menos instrução, melhor. Esta é a frase da Antónia da Lídera Salazar. Quanto menos instrução, melhor. Como muitos políticos e líderes aqui no Brasil continuam achando. Sim. Por isso que odeiam tanto o Paulo Freire aqui no Brasil. Pronto. É isso que eu tento desconstruir nas línguas. Uma outra visão da África. África também. África é um continente que está em ebulição, que tem ainda um longo caminho porque foi explorado, foi sacrificado e continua a ser porque é lá que estão as profilas, é lá que estão as riquezas, é lá que há muito ouro, é lá que há todos os minérios, é lá que há frutos nunca vistos e, portanto, não interessa que as pessoas eu emociono-me quando estou a falar dessas coisas porque eu há um choque brutal na minha vida. A primeira, eu cheguei à noite e a outro dia de manhã quando abri a janela de madeira e vi de África eu só eu fiz uma pergunta sei lá quantas vezes umas dez eu só dizia mas esta é que é a minha terra isto é que é São Tomé isto é África as águas o canto das águas da Conóbia o truque eu fiz um desse o Ossobou que é o nosso boletim meteorológico nós não precisamos do boletim meteorológico para nada minha mãe dizia vai chover e eu perguntava mas como mamãe o Ossobou cantou e passado um bocado já estava a chuva até o pássaro que anuncia a chuva é o Ossobou é um cuco esmeraldino muito famoso é o anossado tradicional pronto assim como temos outros a nossa floresta segundo dizem os biólogos houve um estudo já há muitos anos é o único país que tem 27 tons de verde eu ainda não descobri como mas está segundo dizem a floresta é lindíssima a floresta é maravilhosa depois todos aqueles barulhinhos ligeiros da floresta eu vivo no meio da floresta vivo na casa da mãe nossa casa de madeira no meio do Batopá o Batopá é a primeira revolta em Santo Médio que fica na história mas mesmo assim em 53 mesmo assim ficou encoberta porque já me aconteceu estar em vários em vários eventos onde faço onde faço relatórios sobre são que não é sobre 53 e há historiadores que não sabem dizem o Linda mas isso é verdade é verdade as pessoas não sabem que 53 existiu e eu descodifico com isso nas minhas vidas falo das coisas mais insólitas de São Tomé às vezes desango-me com as pessoas porque elas não acreditam tenho uma história que eu tenho que contar muito engraçada eu fui a Bragança à Universidade de Bragança fazer um colóquio sobre São Tomé e contei tudo como estou a contar aqui aos meus amigos do Brasil e pronto contei contei no outro dia eu vi no Facebook uma senhora que foi professora no ano em que eu fui a Bragança fui a meia-luzia de anos ela estava a dar aulas na Universidade de Bragança e neste momento pronto ela veio ano passado de São Tomé depois de Bragança foi para São Tomé foi para São Tomé e o que é que lhe aconteceu no outro dia ela ia no carro buscar a filha à escola e começa a ver toda a gente a correr para o mar e ela pensou certeza que vai que está houve algum naufrage para o carro e perguntar um rapaz o que é que se passa o que é há algum naufrage e ele diz não é a chegada da Lula é o único país no mundo onde as Lulas vêm ter à praia contornam a ilha toda mas depois já não voltam para o mar elas suicidam o suicídio coletivo das Lulas em São Tomé então a senhora diz assim no facebook afinal de contas eu fiz um erro eu disse em Bragança quando a Linda Beja lá foi e contou a história da Lula que aquilo era uma lenda que ela estava a contar e não a capitou eu fiquei zangada fiquei muito zangada porque eu não ia para uma universidade estar a contar mentiramente se fosse uma lenda eu dizia que era uma lenda não é? mas não é uma lenda quem for em abril em abril em abril e em novembro mas em novembro já há menos agora em abril as Lulas começam no sul da ilha Lula gigante uma Lula que dá para nós comermos durante um mês é uma Lula gigante eu só vi uma vez arrepiei-me toda porque ela era tão grande tão grande explicada lá elas vêm começam no sul e dão a volta toda a ilha e então as pessoas agora telefonam Lula já chegou aqui já vai para o norte então as pessoas vai tudo para a praia fecham as escolas fecham as finanças fecham os primários tudo fecha e tudo vai para a praia apanhar Lula vão com sacos daquilo de Serafigueira e começam a me dizer porque a Lula já não regressa ao mar suicida-se a Lula tanto assim que quando nós somos jovens e queremos ir para as festas as mães falam numa metade minha filha vai para a festa mas não faça como a Lula porque a Lula não regressa à casa a Lula sai fica e já não regressa à casa portanto é também um fenómeno muito bonito de ver na nossa ilha o suicídio coletivo das Lulas ainda há três cientistas a estudarem e ainda não chegaram a uma conclusão do porquê desse suicídio coletivo também é uma coisa única no mundo segundo eles dizem e ainda não encontraram uma explicação porque aquelas dão a volta à ilha no príncipe não é só em São Paulo portanto as pessoas têm a infartura de Lula no mês de abril um dos mistérios um dos mistérios da ilha Olinda queria te pedir licença você citou Batepá e Batepá sim eu não sei se é de propósito ou não gente desculpa eu estou fazendo outra pergunta na verdade eu queria passar para vocês fazendo perguntas vai Alexandre mas como a Olinda falou de Batepá Batepá é um marco muito importante na história de São Tomé e Príncipe assim como a revolta do rei amador também e tem até o primeiro conto que é o Zezé Carapinha Zezé Carapinha no primeiro conto do Chá do Príncipe ele que escreve lá a carta como se fosse o pai que tinha morrido ele diz na escola que ele é descendente do rei amador o rei amador foi o primeiro a fazer uma grande revolução que quase transformou São Tomé e Príncipe num Haiti dois séculos e meio antes mas mas Batepá e o rei amador é uma referência hoje é são os dois marcos históricos e é feriado 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 nacional em São Tomé e Príncipe a data do rei amador não lembro a data mas é no começo do ano porque Batepá fevereiro o massacre de Batepá é porque em São Tomé e Príncipe não aconteceu luta armada como aconteceu em Cabo Verde e Guiné-Bissau nem em Angola nem em Moçambique não houve houve uma houve uma uma transição uma passagem aparentemente pacífica mas mas o estopim para isso foi o massacre de Batepá que aconteceu em 53 em 53 a Olinda já estava em Portugal então quando aconteceu Batepá ela não estava mais em São Tomé e Príncipe ela já estava lá mas aconteceu em fevereiro eu sofri aqui em 56 que eu tinha 10 anos portanto façam as contas e em 56 eu estava no colégio no primeiro ano do colégio até à quarta classe e depois passei para um colégio e o o irmão da diretora do colégio foi morto na revolta de Batepá foi o oficial morto na revolta de Batepá e o corpo só veio o corpo só veio passado 3 anos para Mangualdo portanto ele era da terra onde eu vivia e então isso foi uma desgraça para mim eu tive que fugir para casa porque os miúdos todos atrás de mim foi assim foi uma coisa inexplicável e por que se chama Batepá? Alexandre? Porque aconteceu em Batepá ou tem algum nome ou alguma coisa específica para isso? você chamou Batepá depois? Era uva-flor e depois era mato portanto a minha mãe vivia mesmo no mato e aí entre uva-flor e o mato que o Alferes é morto o irmão da minha professora da minha diretora do colégio chama-se Batepá porque os soldados soldados brancos diziam para para as suas tropas Batepá 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 e ficou a terra onde eu vivo quando lá estou onde estava a casa da minha mãe porque isso tudo foi incendiado nessa zona toda foi incendiado muita gente morta lá mesmo não só em Fernão Dias na praia de Fernão Dias portanto ficou-lhes o nome Batepá Batepá significa Batepá Batepá olha só é mais violento do que eu imaginava porque o o massacre de Batepá já é violento por si só mais de mil pessoas foram mortas pelas tropas que eram as tropas oficiais portuguesas as pessoas depois eram levadas para uma praia que se chama Fernão Dias nessa praia eles fizeram casas de madeira uma casa de madeira ainda hoje leva pouca gente mas naquela altura levava máximo dez pessoas metiam nessa casa trinta a quarenta pessoas fechavam a cadeada que o outro dia de manhã estava toda a gente mortinha descozinhada estavam mortas eram deitados no mar foi a revolta de cinquenta e três foi uma revolta terrível que ficou na história tanto assim que o governador dessa altura o governador Gorgulho é mandado regressar a Lisboa pelo seu azar imagina aquilo que que aqui sabia porque ela foi violentíssima e além das forças além das forças de segurança portuguesas foi muito violento os milicianos que tomavam conta das roças porque sim os trabalhadores das roças cansados de tanta exploração porque eles eram explorados como se fossem escravizados apesar de ter um contrato de trabalho só o nome escravo para contratar essa era a maior mentira era a maior balela que tinha e ainda hoje há quem sofra os caboverdianos ainda estão muitos caboverdianos acantonados na nossa sessão de mulher porque quando foi da independência os governos são do meio do Cabo Verde prometeram as pessoas que quisessem ir embora os caboverdianos irem e nunca cumpriram-se então isso nunca foi cumprido e ainda há muito problema com caboverdianos que sou achado de muita idade que estão acantonados nas nossas instituições muito degradantes muito degradantes eu não vou falar mais nada agora vocês perguntem para a Olinda vocês façam as perguntas para a Olinda se quiserem coloquem aquelas mãozinhas para eu poder saber e dizer na ordem quem vai fazer a pergunta para a Olinda como as crianças nas escolas tem uma mãozinha que fica aqui na tela aí eu consigo ver a ordem que levantou a mãozinha para não furar a fila de ninguém eu estou aqui só mediando está bom eu estou lá à disposição o Cláudio vai fazer a pergunta depois a Miriam Cláudio faça a pergunta Cláudio que está lá em São Tomé que luxo olha que honra e que satisfação conhecer a senhora muito lindo seu livro parabéns me emocionei muito também lendo e ouvindo a senhora falar agora muito bonito eu na verdade estou na Ilha do Príncipe agora só para fazer então está em Santo Antão então o Cláudio está no Paraíso é lindíssimo é isso é o Paraíso é o Paraíso é de verdade é muito bonito então já aprendeu o crioulo do Príncipe? não tenho essa capacidade não tenho essa capacidade mas vocês estavam comentando bastante aí sobre essa questão do bate-pá eu também me impressionei muito eu não conhecia quando eu vim aqui em 2021 eu fui fazer uma visita no Monte Café e no caminho que passa por bate-pá e aí uma pessoa me explicou o que era o bate-pá e eu fiquei muito impressionado realmente foi uma coisa muito brutal muito brutal mesmo mas então só para até comentar mas também perguntar para a senhora me impressiona muito aqui desde que a primeira vez em São Tomé que é um país que tem uma população muito jovem muitas crianças e me impressiona muito eu acho muito bonito ver tantas crianças uniformizadas indo para as escolas em todas as escolas você mal vê crianças na rua até no Brasil você vê com mais frequência crianças na rua do que aqui eu nunca vejo crianças em idade escolar sentar fardadas durante o dia indo voltando às vezes você vê que estão próximo da escola estão ali com o celular o telemóvel estão faltando a aula estão conversando mas estão fardadas eu acho incrível e isso é uma coisa que é um já que a gente falou aí de bate-pá uma coisa que também me impressionou logo que eu conheci um pouco também eu vou fazer uma pequena digressão mas é porque tem a ver com esse assunto a gente pouco conhece no Brasil uma coisa que foi muito importante nos países de língua portuguesa na África e que foi também uma coisa muito difícil era uma coisa do regime colonial muito dura o regime do indigenato que vigorou até 1963 pouca gente a gente não conhece tanto não sei se já foi discutido em outro livro aqui ele chama isso mas é quase como um apartheid nos países de língua portuguesa a gente pouco conhece a gente tem essa visão que se dissemina idealizada da colonização luso tropical que tem esse braço também de Gilberto Freire uma colonização mais humana entre bem muitas aspas mas que tinha esse aspecto no estatuto do indigenato os indígenas que eram basicamente os africanos as pessoas que eram nascidas nos países africanos não podiam estudar eram proibidas de estudar não era uma questão assim de que o acesso à escola era difícil havia exclusão havia uma interdição as crianças não as pessoas não podiam estudar alguns poucas pessoas que vamos dizer assim acendiam a fazer serviços serviços às vezes domésticos serviços de motorista jardinagem para eles acenderem isso que era o estatuto do assimilado eles tinham que abdicar dos seus nomes tinham que provar que sabiam falar português tinham que provar que sabiam comer com gafo e faca ter hábitos essas coisas civilizadas então assim é uma coisa e é muito recente até 1963 sim sim é muito recente aí me impressiona e assim como é que a senhora vê isso porque realmente agora tem uma particularidade São Tomé e Cabo Verde não 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 participavam do indigenado não 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 vigoravam então assim mas como é que a senhora vê essa questão da educação porque realmente me impressiona muito são muitas escolas as crianças estão sempre é é isso estão frequentando a escola claro existem outros problemas mas isso isso de alguma forma é de onde vem tanto valor assim pela educação que a gente não vê eu sinceramente não vejo isso em outros países não não vejo não mas tem uma explicação o Cláudio sabe que São Tomé e Príncipe foi a joia da coroa São Tomé e Príncipe foi o maior produtor mundial de cacau e isso deu-lhe um estatuto muito grande porque até até 1913 foi o maior produtor com 37 mil toneladas por ano o roceiro uma roça era um estado dentro do outro estado a roça era um estado dentro do outro estado o roceiro mandava mais que o governador o governador não tinha voz ativa quem tinha voz ativa era o dono da roça e São Tomé teve as maiores roças do mundo a roça Agostinho hoje chama-se Agostinho Neto antiga roça Rio do Ouro tinha 7 mil trabalhadores a roça Agostinho tinha 5 mil trabalhadores isto para dizer o quê? para dizer que no meio disso tudo houve muitos roceiros que mandaram aquilo que eu há pouco disse mandaram os seus filhos estudar para a Europa e em São Tomé começa a formar-se uma classe que nós vamos chamar elite de mestiços e de negros que vão dominar a ilha durante muitos anos a família Espírito Santo a família Menezes a família Graça muitas famílias de negros conseguem ser digamos agora à maneira da Europa os capitalistas de São Tomé e são eles que começam a ter os seus filhos também e a mandar os seus filhos para Portugal por exemplo da família Espírito Santo toda a gente era formada toda a gente era formada não só a Alda Espírito Santo era professora primária era médica era professora primária toda a gente isto antes de 73 eu estou a falar anos 20 anos 30 e quem lê Erlindo Caldeira encontra toda esta história do porquê de São Tomé não ter muita gente a náutra de época por exemplo não tem muita gente a náutra de época mesmo ainda hoje minha irmã nós somos irmãs de pais da parte da mãe tinha uma tia avó que era a célebra na preta que tinha a célebra em São Tomé que sabia ler e escrever porquê porque eram gente africana eram negros mas eram ricos tinham tinha um poder econômico muito grande ainda hoje em São Tomé em Angola também se nota isso um bocado mas em São Tomé nota-se a elite de São Tomé e toda essa elite é negra ou justiça é negra ou justiça com um poder econômico muito grande ainda hoje portanto os roceiros tinham aqui em Portugal os seus palácios regra geral o dono da roça o roceiro não vivia em São Tomé não vivia na roça vivia em Lisboa ainda hoje nós temos a quinta das conchas onde está o palacete já degradado do antigo dono da roça que hoje se chama Gratidão em São Tomé e é muito engraçado porque eu há tempos fui desmistificar essa história fui descobrir aliás eu tinha ouvido falar nisso quando tinha os meus 20 anos talvez aqui em Portugal mas só há muitos anos é que eu retifiquei esta história dono da roça Gratidão casou com com uma bisneta do do rei Andresa do sul e é os avós da Simona de Oliveira da grande cantora e nós perguntamos mas como e depois eu fui para a pesquisa era um roceiro riquíssimo que deu instrução ele trouxe a avó da Simona e e um tio se não me engano portanto trouxe dois filhos e os outros ficaram lá só que ficaram doidos e essa elite manda estudar coisas o é proibido por exemplo pela elite negra falar-se o crioulo que são primeiros olha é o próprio africano o próprio africano proíbe o seu filho de falar crioulo porque porque o português é aquela língua ainda hoje há muito hoje os jovens da pós a independência e após muitas explicações que têm sido dadas é que estão a ver que a língua materna é ela que nos projeta é ela que faz de nós um país com com história faz parte da nossa cultura temos a nossa língua mãe mas durante muitos anos ela era proibida era proibida por quem? era proibida pelo próprio africano para se chegar mais ao mundo do que é isso porque quem falasse do que é isso tinha talvez pensando que tinha as fronteiras tinha que ter que tiver havia eu tive tios enfermeiros primas médicas primos médicos e toda essa gente porquê? porque o meu avô e o indiano casado com a minha avó com quem teve 20 filhos ele proibiu falar em crioulo portanto tinha que falar com o que ele e tinha que estudar tinha que ter estudos toda a gente tinha que estudar por isso é que se encontra ainda hoje e a farda todas as crianças estão fardadas lá vão para a escola é um país que não tem muita gente a não para a escola apesar de tudo então essa explicação é a elite a elite se formou com a riqueza do cacau mais do cacau que do café o cacau foi a balança que segurou Portugal durante muitos anos impressionante isso impressionante essa história e ela é muito reveladora também um pouco sobre até as elites locais espero que o Cláudio Cláudio, não é? Sim que o Cláudio muito boa é isso que se passa Cláudio é isso que se passou por exemplo no sul da ilha conhece Porto Alegre? Sim, tive a oportunidade de ir em Porto Alegre pronto Porto Alegre em São Tomé-Príncipe também fica no sul isso é uma coincidência interessante Porto Alegre a roça de Porto Alegre era do senhor Molaco justiça o senhor Jacinto Iogo Iogo era o dono da roça que veio estudar para Portugal que o pai os pais os rapazes mandavam-nos ou para Santarém para a escola agrícola ou para Lubanta para a escola agrícola para continuarem o seu trabalho na roça mas já com uma certa cultura é claro que este filho mestiço também mandava aos seus filhos estudar o poder da roça ainda hoje se conta muitas histórias do Jacinto e do Iogo que mandou vir de Carrara o mármore para o seu quarto ano imaginem naquela altura isto já há mais de 100 anos o poder económico dessa dessa elite que se formou coisa que não se formou em Angola não sabia sim porque dinheiro é poder a gente sabe que quem tem dinheiro tem que deu essa elite e que deu essa instrução exatamente Miriam vou passar a bola para você agora depois Yara depois eu quem mais quiser perguntar ou me avisa pelo chat ou levanta a mãozinha aí como disse Olinda como na escola Oi Olinda Oi vou te chamar de Olinda porque você ficou tão próxima de mim eu lendo esse livro que eu estou assim me sentindo como amiga assim estou morrendo de vontade de conhecer São Tomé e Príncipe agora a ilha ficou assim como eu já conheci alguns países africanos tem muito interesse em visitar esses países e agora vou botar na lista próximo São Tomé e Príncipe com certeza eu fico muito feliz por isso eu gostei e o que que me faz assim sentir isso foi a tua leitura é uma leitura muito simples é uma escrita simples altamente visual que remete leva a gente para os lugares sem a gente nunca ter estado e de uma forma leve delicada divertida mesmo porque os contos são muito divertidos quase fábulas imagino que algumas sejam verdade mesmo outras talvez inventadas não sei eu queria até que você falasse um pouco disso mas queria deixar esse registro a tua leitura é muito agradável ela acolhe a gente envolve a gente e estimula a estar nesses lugares por onde seus personagens passam então dá essa vontade e tem muita coisa semelhante que a gente vive no Brasil que a gente encontra correspondência aquele cara ali é igual fulano de tal que eu já conheci tem muita coisa semelhante porque tem muita coisa da humanidade da gente são coisas relativas ao humano na sua forma de ser de existir no mundo então eu queria te parabenizar porque tem poesia tem delicadeza adorei um dos livros que eu mais gostei agora a pergunta é a seguinte você saiu daí aos dois anos e meio eu fui pensar aos dois anos e meio eu não me lembro de absolutamente nada da minha infância então eu te pergunto que memória é essa que você tem ou é um imaginário o que você lembra realmente eu fiquei intrigada por isso porque eu não lembro nada dois anos e meio não lembro disso na minha vida então eu queria saber de você o que você lembra ou se foi fruto de imaginário ou foi ao chegar lá que vieram veio sei lá imagens do inconsciente coletivo sei lá da onde enfim como é que isso chegou e te despertou para essas histórias para essa vivência essa imersão nessa tua terra que você diz com toda força é a minha terra eu vou responder e ainda bem que a Miriam fez essa essa pergunta e esse reparo quando eu regressei a São Tomé eu sempre escrevi já disse há pouco a partir dos 15 anos as primeiras paixões todas nós temos eu escrever poemas de amor poemas disto poemas de tristeza por me chamarem preta quando eu passava na rua e então eu chegava a casa escrevia poemas contra os professores do colégio que por vezes não eram simpáticos para mim eram adicíveis eu chegava a casa era uma forma de vingança o escrever mas que eu tivesse ideia de voltar à África não tinha que eu tivesse ideia tinha pena de não ter a minha mãe da África pronto eu não tenho a mãe da África como é que é isto mas quando eu regresso primeiro há a desconfiança da minha mãe ela dizia que não era eu não era eu pois eu sei que com dois anos e meio estava ali com 39 portanto não podia ser eu não falava crioulo não isto não aquilo foi muito complicado mas no meio daquela confusão que se fez no dia em que eu cheguei há muitos gritos dela como a Miriam sabe os africanos falam muito além de falarem muito alto há uma expressão as mãos os gestos são fundamentais minha mãe estava a gritar as vizinhas vieram veio toda a gente estuda noite quase à meia noite veio toda a gente de bate-pá bate-pá caiu ali todo e a minha mãe só gritava sempre uma frase e quando ela começa a gritar sem parar sempre aquela frase de repente eu pensei eu não sei o que é que isto significa mas eu já ouvi esta frase não sei quando nem onde nem porquê mas eu conheço esta frase alguém já me disse ora eu nunca quando cheguei a Portugal nunca mais falei e aquilo até passado uns dias nós já estávamos mais calmas todas eu a minha irmã foi comigo e a minha mãe um dia disse mamã eu gostava tanto que a mamã me contasse como foi a minha partida para Portugal e ela disse não isso não eu não não quero falar eu compreendi perfeitamente arrancar uma filha com dois anos e meio pronto meu pai disse que eu ia para a cidade ficava na cidade e não foi verdade tanto assim que talvez para a minha mãe não desconfiar a minha mãe de cá quando estava zangada comigo dizia pois tu vieste lá da terra dos pretos com uma mala só com um par de meias e um vestido e só passado muitos anos é que eu percebi por ter portanto meu pai disse não, não a minha mãe vai para a cidade depois volta põe-lhe só um vestidinho e umas meias para ela não desconfiar só que na véspera ou na antivéspera do Coanza sair uma rapariga que trabalhava na cidade na casa de uma senhora que era conhecida da tal madrinha do regiço de cidil que me trouxe foi-lhe dizer Ládica tua filha vai amanhã no Coanza com Dona Laura e ela disse não só o Beja Martins não mentiu para mim não, isso não é verdade minha filha foi à cidade mas volta não Ládica ela vai amanhã para a cidade e lá vai a minha mãe para a cidade ver embarcar no Coanza a filha e o que é que ela grita durante toda a manhã e ela diz e eu também estendendo os braços para ela mamá que foi um drama ali eu fui para um psiquiatra e para um psicólogo quando eu recebi em 1985 saber se era possível ter ficado 39 anos alojada no cérebro a frase que a mãe disse no momento o meu cérebro registou como um computador não serve ao computador registou os gritos da mãe ficado por isso quando eu regressei e ela começa a gritar a mesma coisa é eu não sabia o que é que significava mas sabia que já tinha ouvido é a única reprocação de um conceito e então depois ela disse minha irmã que me disse mina moé significa minha filha minha menina portanto o nosso crioulo assenta a base lexical 65% na língua portuguesa mina é minha e moé mina é menina e moé é menina mina é moé e moé é menina portanto é a única reprocação o porquê do meu grito de relação a mim porque a imagem que aqui me fazem é uma horrível sobretudo 53 eu não fico contado de forma também e ao chegar lá tenho exatamente o universo e depois vou para as pesquisas e vejo que o que está certo é aquilo que foi na realidade contado lá portanto eu tenho que transportar a verdade nos meus livros aquilo que o povo sofreu aquilo que a minha mãe ela pediu ela pediu minha filha porque a minha mãe lhe disse ai Maria Linda escreve escreve mas nunca tinha publicado eu publico a primeira vez em 91 em 92 portanto fiz o ano passado 30 anos de vida literária em 92 é a publicação do meu primeiro livro que se chama exatamente Botender você entendeu você compreende aquilo que eu escrevo nesse livro porque ali eu 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 clamo pela verdade e digo aquilo que estava errado e aquilo que eu escrevo portanto eu não tinha mãe para as pessoas daqui ai coitadinha uma pobrezita não sei não a mãe ficou lá até já morrer quando isso não não então a minha mãe pede para eu para eu levar São Tomé pelo mundo e é isso que eu tenho feito lindamente por sinal até país onde eu nunca eu nunca imaginei ir ao Dubai até o Dubai me convidou para ir à eu fiz cinco cinco recitais de produzir com dois músicos um deles era a agência no Dubai e depois eles estavam a fazer a tradução e eu vi mulheres no Dubai em Chimã porque nesse nesse recital eu contei toda a história em poemas já fui várias vezes ao Brasil em João Pessoa eu fiz um recital no Teatro Santa Rosa nós estávamos a ser chamados para encontros de poetas estávamos a ser chamados por ordem alfabética portanto depois de mim ia um poeta da Bahia Sebastião e quando eu acabei Sebastião levantou-se e disse eu não vou depois do que se passou neste palco a história da língua contada em poemas e música eu não tenho coragem do próprio isto foi passado em João Pessoa em Cataguases foi a mesma coisa eles terminam em Minas Gerais em Cataguases em 2005 2007 João Pessoa e ultimamente tem sido em Recife como é que por vezes eu tenho que explicar sempre este reverso da medalha é que me vai dar a força da escrita portanto eu digo como a minha avó eu caminhei sempre da noite eu caminhei sempre da noite com muitas mentiras mentiras que me iam dizendo ai não a tua mãe já me viu não vais para lá depois era o dilema da minha mãe que me criou que tinha medo que eu me fosse embora ela era solteira era uma senhora solteira prima direta do meu pai que me criou desde os dois anos e meio e que me faz um cerco digamos para que eu nunca saia porque tem ela própria tem medo porque ela sabe ela sabia que a minha mãe estava viva ela tinha medo que eu fosse em uma vontade e então eu quando fui em 85 ainda ela era viva eram algumas vivas e eu disse que ia para isto e a diferença que eu me trouxe é que a minha mãe biológica no dia em que eu estava para vir embora foi ao mato buscar um caixa de banana partiu ao meio que era muito pesado embrulhou em folhas de bananeira e disse tome minha filha leve para a sua mãe de lá e de saúde para ela a minha filha é só portanto eu tinha que de uma forma simples contar isto nos meus livros não podia estar com com palavras trabalhadas palavras que custam muitos euros eu gosto de escrever desta forma para que toda a gente me aia é essa a minha finalidade porque eu fui professora de literatura 30 anos em Portugal e 10 anos na Suíça e na Suíça dei aulas na Universidade de Friburgo e não fiquei mais na Suíça e eles pediram para continuar portanto eu sei escrever palavras de muitos cruzeiros mas gosto de escrever palavras não para a elite mas para que todo o povo me entenda para que as pessoas leiam e compreendam a história a história da Bate-Pá em que eu tive uma tia que me rei foi torturada em que ainda tenho uma tia que me partiram os joelhos e que ainda hoje nunca vi que me adiamos sempre com muito problema de saúde portanto essas coisas têm que ser ditas e têm também que ser ditas em São Tomé a imagem que se criou em África é de uma Europa riquíssima podre de rica aqui na Europa toda a gente é rica eu tenho uma prima que ainda é viva que foi enfermeira no hospital Santa Maria em Lisboa e quando chegou a Lisboa ela mais a minha irmã andavam as duas pelas ruas à procura de verem os diamantes nos passeios porque era isso que o colono dizia o colono dizia que não precisava de ir para a África para enriquecer ele ia para lá por dois motivos por causa de dar a religião cristã aos gentios às pessoas lá aos negros aos africanos e para ensinar não só a religião mas também a trabalhar na agricultura esses eram os dois objetivos porque eles aqui não precisavam de nada eles aqui todos eram ricos e todos conheciam Lisboa e diziam que Lisboa tinha as ruas cheias de brilhantes e coitada a minha prima e a minha irmã andavam à procura dos passeios de brilhantes isso teve que ser desmistificado para os para os lá não é assim eu digo num conto aqui na no chá do príncipe em contar a história de uma moça que eu conheci que é que é da sucrinha a menina da sucrinha em que nos encontramos eu reencontro a passar dos sete anos no aeroporto e eu faço a descrição a fila para o check-in era enorme dá gosto ver nacionais e estrangeiros a viajar uns a procurar lá fora o paraíso que aqui têm mas que infelizmente não sabem outros que o vieram aqui procurar e partem deslumbrados aqui neste livro está desmistificada essa coisa que as pessoas em África São Tomé é uma loucura ai não nós queremos ir para Lisboa as pessoas os primeiros anos agora já não tanto os primeiros anos que eu chegava a São Tomé quando me vinha embora eu tinha na minha porta uma quantidade de pessoas entregue isto ao meu filho então nasci a direção ele vive em Lisboa Portugal não existe existe sim Lisboa Lisboa é que existia é o centro mas nada o resto não existe quando eu dizia à minha irmã que vivia em Viseu ela dizia ah é no mar eu dizia mas é a terra dos nossos avós paternos meu pai meu filho meu avô ai é acho é muito dominado porque incutiu-se no africano que só Lisboa era bom e só a Lisboa tinha a fortuna não era lá e ainda bem que você quando voltou para São Tomé você não voltou igual a Yolanda Barros do Chá do Príncipe a Yoiu que é do último a do último conto não é por acaso que eu conto essa história ainda bem que você voltou precisava de abanar de abanar as estruturas e para as crianças escrevi o Simão Balalão que é exatamente a mesma coisa e é a criança quer sair quer sair e houve um ano que eu fui a São Tomé e falei era uma catástrofe os miúdos andavam atrás de mim Dona Olinda leve-nos para Lisboa Dona Olinda nós queremos ir embora e tal pronto e eu então fui pondo uma criança a querer sair a chegar à beira-mar e a falar a falar com a com a tartaruga todos queriam trazer nenhum queria trazer o menino porque ele tinha que ter a autominação da mãe até que chega ao tubarão e o tubarão de imediato diz que o leva só que no meio do mar tem como não pronto é preciso ter cuidado com essas coisas exatamente a natureza você não pode renegar a natureza queria passar a bola para Iara e depois Brasil que ainda estão na nossa fila se alguém mais quiser fazer perguntas para Olinda por favor levanta a mãozinha não se acanhem já temos tempo Iara Olinda eu também vou lhe chamar de Olinda porque eu já me sinto prima sua eu moro no Rio de Janeiro mas eu venho da Bahia que é considerada aqui no Brasil a cidade eu sou de Salvador mas quando a gente os baianos quando se referem a Salvador eu por exemplo toda vez que eu vou viajar eu digo vou para a Bahia mas na realidade eu estou indo para Salvador que é a cidade onde eu nasci e vivi metade da minha vida e na medida que eu fui lendo o seu livro como eu fui vendo Salvador e como eu fui vendo a ilha de Itaparica porque Salvador a Bahia de Todos os Santos ela tem cerca de 50 ilhas mas dentre essas você tem aí umas 8 ilhas que são as maiores e Itaparica é a maior ilha e eu passei temporadas finais de semana que ela é próxima de Salvador você pega o ferry boat e atravessa e tal e eu fui assim à medida que eu fui adentrando nos contos eu disse meu Deus isso aqui é Bahia e como a Miriam disse o livro ele é muito visual e quando o Cláudio começou a mandar as fotos para a gente no grupo que nós temos aqui do África em Livros eu disse gente é o meu próximo roteiro assim já mudei entendeu? porque eu queria conhecer Zanzibar agora já vou para Santo Eripe mas Alexandre vamos fazer uma expedição pois é vamos fazer uma expedição mas assim várias palavras esse leve leve que eu entendi dentro do contexto porque os baianos são considerados uma tendência das pessoas pegarem os estereótipos e transformar esses estereótipos em verdade então muita gente considera o baiano um povo assim preguiçoso que não gosta de trabalhar mas é essa coisa de um modo de viver eu por exemplo até disse caramba eu sou baiana mas não sou assim mas é uma sabedoria do trabalho entendeu? é assim está tudo bem vamos estar felizes aqui com o que nós temos com o modo que nós temos então eu vi muita similaridade nessas falas esse leve leve eu disse ai gente na Bahia é massa está tudo bem meu rei que é o leve leve dessa situação lá de de Santo Tomé e eu ia fazer uma pergunta mas o professor já colocou aqui atrás agora que era sobre Yolanda entendeu? porque ouvindo você falar outras perguntas já nem preciso fazer porque você já foi colocando mas a Yolanda eu fiquei assim será que ela colocou alguma coisa dela aí para para a Yolanda essa coisa do retorno essa coisa de você e que por exemplo eu me sentia às vezes quando eu saia da Bahia para ir para São Paulo ou ir para o Rio de Janeiro lá com os meus vinte e poucos anos quando eu voltava para a Bahia eu disse ai gente isso aqui é tão diferente ainda aquela coisa da juventude sem um reconhecimento de que essas diferenças são tão importantes que isso que faz parte da nossa vida e tal aí eu disse caramba será que ela não colocou aqui na Yolanda alguma coisa dela esse retorno esse estranhamento com aquele lugar que você não de fato não conhecia porque você saiu de lá com dois anos e meio então eu fiquei meio com isso na cabeça que eu vi que era uma ficção mas assim o quanto da Olinda ela colocou aqui nesse retorno da Yolanda e aí quando você me diz que a sua mãe biológica mandou banana e o primo da Yolanda manda um chá lá do cemitério para ela levar de volta então eu fiquei curiosa os escritores e escritoras inventam o quanto de você tem um pouco ali dessa similaridade de você estar levando uma coisa tão importante que era a banana para a tua mãe o chá que você queria levar do príncipe e dizer também como a Miriam que é uma leitura maravilhosa ela foi me pegando porque eu sou uma pessoa mais do romance eu amo romance então assim quando eu entro no ponto eu vou assim os primeiros eu vou tendo sempre uma certa dificuldade mas daí a pouco eu fui indo e eu fui indo e eu disse a Bahia gente é possível esse lugar aqui tem muita similaridade entendeu e agradecer demais essa essa sua presença aqui com a gente professor foi uma coisa espetacular você é a primeira autora que a gente tem de três anos que o nosso grupo está em terceiro ano já uma alegria e vamos gente combinar esse negócio da Lula que suicida coletivamente entendeu que bom que bom abril de 2024 Alexandre pode começar a se planejar é porque a gente tem que fazer um planejamento grande e eu vou acompanhar o Linda vai nos ajudar a gente fazer um tour você sabe Ara que antes de eu abrir aqui para a gente conversar todo mundo junto eu estava conversando com a Olinda e falei para ela Olinda olha só esse tufo de chá do príncipe que está aqui que é um desenho a la Ana Lúcia que é a nossa bióloga que desenha que faria um desenho lindo como esse esse tufo aqui é um tufo de cemitério esse tufo está na capa do livro mas é isso é agradecer e essa curiosidade de quanto você carregou ali para a Olinda da sua história do seu retorno lá em 1985 não foi um retorno cheio de surpresas mas muito bonito muito bonito valeu a pena na altura na altura eu andava entre o Caio lá mas hoje digo valeu a pena foi realmente você precisa ir a Bahia e aí eu saio do Rio para acompanhar lá na Bahia muito obrigada quando você decidir tá bom hoje ou lá eu passei eu passei na Bahia mas estive em trânsito comprei artesanato no aeroporto porque foi no último voo que eu fiz para o Cif mandaram-me através da Bahia quem sabe você não vai para uma das feiras tem uma feira a Flip que acontece na região do Recôncavo em Cachoeira então pode ser uma feira dessa porque também é muito importante conhecer essa região do Recôncavo do ponto de vista histórico para a Bahia onde nós vemos o maior número de escravizados nessas fazendas e de lá vamos conhecer Salvador vamos conhecer olha já virei a sua Cicerone já tem gente aqui dizendo que carrega as malas entendeu e chega chega de estereótipos porque só chamam que estereótipo não só chamam a Olinda para ir para Pernambuco por causa do nome dela tem que chamar ela para ir para a Bahia também para a Bahia nossa é verdade obrigada agora vamos passando para a Zil muitíssimo obrigada é uma maravilha temos agora a Zil que quer fazer uma pergunta e depois a Bia que também está na fila que entrou na fila agora Zil vou passar a bola para você eu queria primeiro dizer que tudo que a Olinda diz me enriquece muito a minha visão da África mas enriquece também a minha própria vida eu estou aqui entre entre muita entre um estado assim de alegre e ao mesmo tempo chorando já chorei aqui em vários momentos tanta emoção muito da sua fala me emociona muito eu sou do Rio de Janeiro uma cidade que é o maior porto de chegada de africanos da diáspora em toda a América em todas as Américas então é uma cidade também que é fruto de uma mistura muito grande de culturas de culturas africanas e a minha pergunta para você eu quero colocar uma pergunta é sobre as línguas faladas em São Tomé em Príncipe como é que elas se estruturam essas línguas criolas eu fiquei muito curiosa de saber que tem várias línguas criolas numa mistura com o português porque aqui no Brasil o português foi uma imposição mesmo oficial veio com o Marquês de Pombal que implementou isso e tal e isso matou muitas das nossas línguas originais indígenas ou mesmo os idiomas africanos que também eram falados aqui e eu sei que São Tomé tem vários o forro o angolar enfim tem várias línguas eu queria que você falasse sobre essas línguas e como elas se constituíram não sei se é uma pergunta muito complexa mas se você não eu resumo eu faço um resumo de uma forma fácil obrigada pela sua pergunta penso que têm reparado que em a encimar cada cada conto há sempre um provérbio escrito em crioulo e por isso eu agradeço muito a sua pergunta porque eu gostava de falar sobre sobre esta história do crioulo e do português quando nós vemos os mapas de São Tomé e Príncipe desde o início da colonização nós percebemos da quantidade dos números relativos aos colonos e dos números relativos aos escravos portanto todos os outros as outras raças as outras línguas os dialéctos as línguas mesmo que entraram são muito mais do que a língua portuguesa portanto porque é que fica a língua portuguesa como oficial portanto nós em São Tomé temos o português como língua oficial temos o forro a nossa língua que é a língua mãe a língua mátria língua falada pelo São Tomé a tal língua que eu disse que 65% do seu léxico assenta na língua portuguesa depois tem as intermissões dos outros pobres que lá estavam temos o quimbundo muitas palavras o quimbundo temos o angular na zona sul que é derivado do povo angular que ainda hoje os linguistas na questão da língua e os cientistas na questão do povo estão a estudar porque pensa-se que aquele povo já lá existia antes da chegada dos portugueses e pergunta-se sempre porque é que a revolta de Amador é no sul da Índia porque os portugueses chegaram a São Tomé em 1470 ao príncipe em 1470 no príncipe não houve grandes revoltas mas em São Tomé houve a revolta no sul os portugueses entraram pelo norte e demoraram 100 anos a chegar ao sul porque a ilha era era por esta serrada portanto não tinham como chegar ao sul por terra segundo a descrição do Dião António do Rosário Pinto no seu livro um livro que eu escrevo em 1675 se a memória não me falha ele faz a descrição da ilha uma ilha com uma floresta serrada tropical equatorial visto onde passa a linha do estado no sul e com lagartos gigantes que comiam bois pintores o último lagarto gigante foi morto para um português em 1794 ora como é que os portugueses podiam passar por terra demoraram muitos séculos como é que as revoltas e sempre nasceram no sul as revoltas nascem no sul pensa-se que aquele povo angular tinha uma cultura própria tinha e tem da luz uma língua própria que é o angular como a Zil disse porque é que eles fizeram sempre guerra ao povo precisamente porque eles já lá estariam porque São Tomé está a 158 quilómetros da costa e portanto é naturalíssimo que os barcos passassem não vamos eu também não acredito na história que os historiadores portugueses disseram que os angulares eram um povo que ia que ia de Angola para o Brasil e que na zona das sete pedras que são sete rochezes que existem no sul de São Tomé nao virou-se e os escravos conseguiram chegar à costa então como é que eles se iam amarrados de mãos e pés a maior parte do tempo como é que eles conseguiam nadar naquela distância que é imóvel entre as sete pedras e o sul eu também não acredito muito nessa história até porque o angular não é um dialeto é uma língua se só eles é que falam há pessoas por exemplo o meu irmão quando vai ao sul se vamos os dois ele fala angular então ele sabe falar a língua eu não sei a língua angular eu não sei portanto temos a língua portuguesa temos o cor temos o angular e na ilha do príncipe temos o longuia também uma língua da ilha do príncipe que é falada por isso eu perguntei a abocada a Cláudia se ela sabia pelo menos toda a gente aprende a dizer passou passou significa bom dia bom dia olá bom dia passou toda a gente diz passou mas não passam dali porque é bastante difícil o longuia é bastante difícil porque é que nós são tomeenses acabamos por ter vergonha de falar por exemplo em Cabo Verde o cabo o cabudiano fala a sua língua em todo o lado está escrito no crioulo do cabo do cabudiano em toda a parte nos autocarros na porta do teatro em tudo nos restaurantes eu quando chego ao aeroporto vou muitas vezes a Cabo Verde trabalho quando chego ao aeroporto eu faço sempre uma discussão com o rapaz porque ele fala nem crioulo do cabo eu digo mas eu não sou do cabo tenho um tipo de família do cabo mas eu não falo e ele continua a falar é possível mas nós estamos no aeroporto internacional tem que falar ou português ou inglês ou outra língua qualquer mas para mim não fala mas nós em São Tomé e dá-se conta quando o São Tomé se fala é um português um português muito bonito um português até com assentos de Lisboa porque se disse sempre que era a língua do Império portanto toda essa língua o tal o nosso forro era falado pelos trabalhadores da roça eu já fiz uma pesquisa e encontrei pessoas a dizerem para os estudios que falavam outras línguas porque além desse do crioulo forro o crioulo forro tem introduções de muitas línguas que vieram para trabalhar nas roças a partir da altura enquanto foi a escravatura a escravatura era obrigatório os coitados iam o contrato segundo se dizia só se dizia na realidade se eles queriam ir portanto os contratados foram sobretudo do Cabo Terdo sobretudo do Cabo Verde mas também do Moçambique da Angola levavam as suas línguas então os caborgueiros que têm orgulho na sua língua estavam levados mas essas línguas não tiveram intromissão nem na língua portuguesa nem na língua rosa é engraçado que o São Tomense teve sempre muito orgulho na língua portuguesa e porque segundo mais tarde os tios mais velhos e outras pessoas explicaram eles viam que falando corretamente português além de que assim dizia isso além de ser proibido falar crioulo então era proibido pelo Estado português falar crioulo quando foi a guerra dos 53 e porque as nossas canções não são em português nunca foram porque nós tínhamos os conjuntos os conjuntos musicais eram regra geral de gente do povo portanto as pessoas refugiavam-se aí durante a guerra dos 53 no crioulo para que o governador não soubesse o que se estava a dizer por exemplo durante a repressão de 53 dos mortos um grupo de música arranjou uma uma canção que ficou célebre até hoje que é o gandu então o que é que significa o tubarão o que é que significa o tubarão a palavra vem da língua portuguesa grande deu gandu mas significava o governador e o povo aí nessa altura o povo de São Tomé todo se juntou para cantar ainda hoje se canta sempre em crioulo era o refúgio que tinham que o português não entendia nem aqueles santomenses que já tinham passado só para a língua portuguesa e a partir de 75 da independência começa-se a notar que os jovens começam a ter um certo orgulho pelo seu crioulo e por aquilo que o crioulo fez durante a repressão de 75 enquanto que por exemplo em Angola continua-se a estudar as línguas, nós nem sequer temos uma escola de estudo crioulo parece que vai criar agora eu tenho isso é que nos pode identificar como os mais velhos não e agora já ouvi muitos jovens falarem crioulo e as nossas histórias nunca foram escritas eu fui a primeira escritora a escrever ou a primeira mulher a escrever um livro para crianças porque não havia porque as nossas histórias iam passando de pais para filhos mas em português agora o meu próximo livro para crianças vai ser em português e em crioulo tem que estudar um incentivo à língua mãe que não se tem dado e tem sido triste tem sido eu vejo isso com pena porque eu se eu fui com 39 anos e aprendi o crioulo mesmo mal com algumas dificuldades se falarem muito depressa eu tenho que ir para falarem mas aprendi portanto eles que os pais os avós falam crioulo e sobretudo por exemplo se nós formos ao mercado eu gosto de subir ao mercado porque porque aí todas as ações mas aí a elite também não vai porque diz que ali só falam porno não tem que falar português há algo na espiritual por exemplo nossa mãe intelectual cultural mulher de cultura e mulher de armas uma mulher sempre ela conduziu o povo à independência e ajudou muita gente e fez muita coisa boa mas português correto nem admitia que ninguém falasse não escrevia em crioulo não escrevia em crioulo não foi não foi não foi temos que incentivar os jovens a virá-los para a sua cultura embora seja a língua oficial assim é que nós nos entendemos pelos angolanos pelos moçambicanos tudo bem pelos brasileiros com toda a gente fala português mas temos o nosso passado e se não soubermos o nosso passado nós não queremos futuro lindo linda que lindo isso eu é que tenho que agradecer muito obrigada Zil está satisfeita com a resposta não por vezes é complicado é complicado até lembrando-nos de Cabo Verde onde toda a gente fala a sua língua na terra toda a gente seja nas bibliotecas nas escolas na rua em todo lado não se ouve a palavra português embora toda a gente também fala português mas relegam o português para um problema secundário a sua língua está a ser portanto eles estão a tentar pôr o crioulo como língua oficial estão a tentar fazer isso porque eles dizem não nós temos orgulho vocês em São Tomé vocês em São Tomé não têm orgulho você ali não tem orgulho no vosso crioulo no vosso porro mas as pessoas já dizem eu sou porro não vou falar porque é nossa língua e que nos salvou salvou muito o São Tomé na guerra de 53 o português não percebia o governador também não só mais tarde já ele estava em Portugal é que lhe disseram olha que o Gandum era o senhor governador bom vou passar olha vou passar a bola agora para a Bia Bia vai fazer a última pergunta e aí a gente encerra também porque a gente já está abusando porque lá em Portugal são quatro horas a mais do que aqui né Bia passo a bola para você obrigada Alexandre olinda não vou fazer uma pergunta mas é que eu não posso deixar de essa oportunidade de falar para você da minha emoção e da minha experiência de ler o livro né eu tive assim muita dificuldade porque eu me apegava a cada personagem e acabava muito rápido então assim a sua a sua a sua escrita né ela ela faz essa mágica de rapidamente a gente é transportado ali para aquela todo mundo já falou aqui é muito visual né quase que a gente escuta a gente vê aquela situação a gente escuta os sonhos em alguns momentos eu tive vontade de ler em voz alta mas vai ser um desastre eu ler em voz alta porque eu não sei né as pronúncias mas quase que me dava essa vontade de ouvir a minha voz né lendo ali um pouco as palavras e aí assim ouvindo enfim a sua história a história da sua vida dá para entender a dinâmica né o traço em comum dos contos é o ir e vir né o movimento né é o voltar é o ir e o voltar as rupturas né as tristezas mas também as alegrias né e assim com muita leveza né e muito é muito humor também né assim então escolhedora e aí eu fiquei pensando né no que você comentou que a sua mãe falou leva Santomé pelo mundo a gente tem lido né com Alexandre aqui com o grupo livros de vários países e é a primeira vez que isso acontece comigo assim parece que eu já fui né eu sei que eu vou e parece que eu já fui né essa coisa assim de uma proximidade de uma força é muito grande é isso que eu pretendo sempre é levar as pessoas é isso levou levou todos nós aqui todas nós né estamos juntos e agradecer assim super obrigado não tenho nada que agradecer eu tenho que agradecer porque são sempre experiências maravilhosas e que me ajudam muito e que me dão força e que me dão força para continuar porque como dizia o poeta brasileiro tenho uma pedra há uma pedra no meio do caminho no meio do caminho tinha uma pedra não é há sempre pedras no meio do caminho e mas essas pedras vão sendo afastadas mediante o tempo que eu gasto tão bonito aqui com as pessoas é e sabe que nós temos uma eu tenho muitas afinidades com o Brasil porque quando eu era criança as pessoas desta zona da Bérea Alta emigravam muito para o Brasil nós até temos aqui nesta zona muitas casas que eles depois os que voltavam muitos não voltavam chamamos casas brasileiras modelos que eles trouxeram das zonas onde onde viveram e no meio dessa gente toda tenho tido três tios no Brasil em São Paulo em São Paulo e ainda tenho muita família no Brasil em São Paulo tenho três primas e um primo que é dono de uma cadeia de supermercados que se pastelarias que se chama amor aos pedaços vive em São Paulo e é uma pessoa muito interessante e pronto de vez em quando mandavam-me revistas quando eu era criança eu tinha acesso às revistas do Brasil porque eram os tios que mandavam o Brasil fez sempre parte da minha existência aqui em Portugal bastante bastante família temos muitas fotografias que os mandavam e quando vêm a Portugal vêm sempre aqui estar comigo vêm em regra geral vêm de dois em dois anos e continuam a viver em São Paulo e a vender o amor aos pedaços e agora com certeza São Tomé e Príncipe faz parte do nosso imaginário graças a você eu fico encantadíssima com isso porque eu eu costumo dizer sempre eu tenho um poema que costuma ser o primeiro que eu digo nos meus recitados quem não conhece a África não sabe o que é o som maravilhoso da chuva nos tuados quem não conhece a África não tem mais do que o vazio no seu peito África existe existe e é mulher de riquezas infinitas que ondulam nos seus seios com canela é mulher de ouros diamantes marfins e nem Salomão com toda a sua corte conseguiu riqueza igual a sua quem não conhece a África não tem mais do que o vazio no seu peito porque a África preenche toda a vida mesmo que ela se vive esse termo portanto eu espero vê-los em São Tomé agora agora é um desafio que a gente vai ter que cumprir em algum momento da nossa existência olinda olha só em nome de todos nós aqui eu fico muito triste de dizer que está na hora de dizer tchau mas eu quero agradecer demais porque você foi muito generosa com o seu tempo conosco você foi uma companhia agradabilíssima pra mim é uma alegria você foi uma surpresa muito grande que nós pudemos ofertar pro grupo que eu acho que é uma surpresa maravilhosa é muito bom ouvir você eu queria terminar esse nosso encontro dizendo citando um um provérbio que é um provérbio eu não vou falar em crioulo não vou falar em português tá que é um provérbio que está no gravando que eu acho que se vocês gostaram do chá do príncipe esse é outro livro obrigatório que ele é talvez a introdução do chá do príncipe ou pode ler pode ler antes ou depois porque é quase que uma continuação do outro né então o o gravana histórias da gravana vocês já sabem o que que é gravana né que é a época quente que vai de maio a outubro né da seca lá em São Tomé príncipe ele abre com uma um ditado ele abre com um ditado e eu vou encerrar aqui com esse ditado que diz que quando a conversa é agradável os pés que tenham paciência então Olinda olha eu quero te agradecer demais em nome de todos nós aqui muito obrigado pela generosidade de você ter cedido seu tempo pra conversar com a gente pra estar conosco foi um prazer muito grande te ouvir falar e foi um prazer enorme que as pessoas tenham feito perguntas e a gente tem ouvido você responder as perguntas das pessoas que é muito ótimo né os nossos colegas e eu vou agradecer em crioulo fiquei tão tão encantada com todos vós que eu digo uma frase muito pequena desço para a boca vamos lá ver se alguém traduz como é desço para a boca Deus vos paga Deus vos abençoe ah boa boa é você é o nosso obrigada ó muito obrigado Olinda você está em nossos corações para sempre você sabe disso muito obrigada e vocês também e espero vê-los em São Tomé sim estão estão convidados vão sem me dizer para comerem um calulú que é o nosso prato tradicional é o nosso prato é o melhor prato que nós temos é a nossa gastronomia o calulú de São Tomé e o príncipe é uma maravilha e eu falo aí com muito gosto com muita alegria na minha casa de madeira no meio do Vata Plata nossa vamos lá vamos na sua casa vou mandar para o Alexandre a foto na minha casa manda manda obrigado 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 um beijo muito grande e um beijo para vocês que estão aqui porque esse grupo é um grupo especial e maravilhoso ainda bem que a gente tem a gente Olinda muito obrigado de novo olha muito obrigado um beijo muito grande muito obrigada muito muito muitas felicidades muito obrigada você não sabe a quantidade de mensagens que vão chegar lá no nosso grupo do WhatsApp agora manda algumas manda algumas de novo